Era um tipo de androide. Ele tinha asas embutidas e uma clava também. Que susto. Quem o construiu tinha você em mente. É, até agia como eu. Nossa, isso assusta. O androide tinha uns três metros e pele cinza. Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe? Esqueceu de dizer que é tão forte quanto eu. Ele não era assim antes. Ele não era assim. Por essa você não esperava, não é? Rastreando Arthur Ivo Ligação de negócios? Ela demitiu Ivo há dois meses e ele é médico, algo que Luthor deve estar precisando urgente. Mais uma coisa, Ivo é especialista em nanotecnologia. Batman, é o Lanterna. Achamos o robô da Mulher-Gavião. Onde você está? Você nem pense nisso. De algum modo, essa coisa copia nossos poderes só de nos ver. Não podemos ficar aqui. Mas é exatamente o que vão fazer. Se vierem, vão torná-lo mais forte. Lanterna! Ó, lá, lá. Em construção. Em construção. Que Hera nos ajude. É bom mesmo, porque ninguém mais pode. É bom mesmo.